Oi gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo, gente. Eu acabei de chegar no mercado, eu vim no mercado que é aqui no meu bairro mesmo. Eu vim comprar algumas coisinhas pra reposição da semana, tá? E... Eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu peguei aqui sabonete. Eu peguei sabonete aqui, Albany. Eu pego... Toda vez que eu vou pegar a parte de sabonete ou produto de limpeza, a gente sempre deixa separadinho, né, amor? Isso, põe no saquinho. Põe no saquinho. Aí eu deixei aqui no saquinho, gente. Por isso que vocês estão vendo aqui. Não estranhe, tá? Eu peguei três sabonetes. Eu peguei dois sabonetes de amêndoas doce, que é muito bom. Sempre pego desse aqui. E peguei esse daqui, gente, de hidratação suave de algodão. E tava uma mega de uma promoção no mercado. E custou apenas... Quanto mais? R$0,79. R$0,79, gente. Tá muito, muito barato. Esse daqui vende na loja R$1,00 também. Só que saiu R$1,00 pra mim. Entre R$1,00 e R$0,79 já ajuda, né, gente? O valor é mais baixinho. Aí eu peguei três. Aí eu peguei também... Peguei essas duas garrafinhas de leite aqui da Jussara Max. É integral, tá, gente? E vem um litro cada garrafa. E tava por quanto, amor? R$3,25. Gente, não tava barato. O leite sempre tá caro. Eu não sei o que tá acontecendo. Toda vez que eu vou, tá caro. E eu gosto muito desse leite. É, meu marido só gosta desde garrafinha. Eu conversei com a Caixa, gente, pra perguntar das promoções que ela sempre abre antes de sair, né? E ela falou que quinta-feira vai sair promoção nova. Aí eu acho que eu vou lá buscar. Não é desse de garrafinha, gente. É o da mesma marca Jussara, só que é de caixinha. Mas mesmo assim o preço tá muito bom. Então, acho que eu vou ter que buscar mais lá, gente. Mas eu paguei R$3,00 e... R$25,00. R$25,00 cada um. Aí, como eu já tenho molho de tomate, gente, mas aqui a gente usa muito, eu comprei esse daqui pra prevenir, né? E é da Fujina, esse aqui é o temperadinho. É bem gostoso e tava R$0,99. Isso. Tava uma promoção muito boa. Aí eu peguei um, tá? Peguei esse ketchup aqui da Que Sabor. Eu já comprei dele no açaí, é muito bom. É bem gostoso e tava numa promoção de R$2,99. Ketchup aqui no meu bairro é bem caro, gente. Então, eu aproveitei pra me pegar. É muito bom. É muito gostoso. E a gente sempre come um lanchinho, alguma coisinha, né? Ah, tem que ter na casa. Às vezes você quer fazer estrogonofe. Aí aqui eu peguei azeitona, gente. Gente, a azeitona tava R$22,00. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Tava R$22,90. Aí focou. E eu peguei R$154,00 e deu R$3,53, gente. Tá bem cheirosa a azeitona. Tô sentindo o cheiro de longe. Né, amor? Aí eu peguei alho. Alho roxo? Gente, vocês sabem que a gente ama alho roxo, né, amor? Isso. A gente adora alho roxo. Tem gente que tá até começando a comprar alho roxo por causa da gente, né, amor? Verdade. Mas é muito bom dar um sabor na comida. Só quem... E uma, engraçado que quem comprou tá usando, né, amor? Tá gostando também. Tá gostando, é muito bom. E meu marido pegou essas três cabecinhas de alho roxo. Tava quanto quilo, amor? Deixa eu ver aqui. Tava R$20,90 o quilo. E aí deu 135 gramas. Deu R$2,82. R$2,82, gente. A gente comprou, mas todas as vezes que a gente vai no mercado a gente pega um pouco, né, amor? A gente usa muito, muito, muito alho. Aí, gente, tinha uma mega de uma promoção lá. Maravilhosa pra quem ama tempero. Muito tempero na comida. Igual a gente aqui. Essa cebola. Olha o tanto, gente, cebola. Meu marido que pegou. Você que escolheu. Escolheu certinho, né, amor? Cebola pra nós. Eu acho que sim. Ó, tem que escolher bem certinho aqui. Tá bonitinha. Tava quanto quilo, amor? R$0,99 estava. R$0,99, gente. Muito, muito barato. E quanto que deu? Deixa eu ver aqui, gente. Com o peso. Aí tem 1 quilo, 160 gramas. Ela deu R$1,06. R$1,06, gente. Bem quanto. Tem vezes que a gente vai no mercado, tá R$3,50, né, amor? R$3,60. A cebola. Aí eu peguei esses três limões aqui, gente. Tava muito caro. Eu ia pegar mais, mas o quilo tava muito fora do normal. É, o quilo dele tava R$4,25 o quilo. E deu R$225 o grama. Isso daí deu R$0,96. R$0,96, gente. Tava R$4,25 o quilo. Eu acho muito caro com limão, né? Pra fazer o quê? Quando abaixar eu pego mais. Aí eu peguei esse alface aqui. Olha que pezão, gente. De alface lindo. Aí eu vou limpar ele, lavar ele. Vou colocar pra conservar igual eu fiz. No canal tem até um vídeo meu que eu fazendo como conservar a alface. E tava quanto, amor? R$0,69. R$0,69, gente. Esse pezão de alface aqui, olha o tamanho. Enorme. Tem dias que tá bem caro a alface. Chega a ser até R$3,00, gente. O pezinho do alface. Acho muita coisa. Aí eu peguei, gente, essa calabresa aqui da Majestade. E meu marido pegou 400 gramas. E o quilo dela é R$8,99. E saiu por R$3,60. Pra ele levar na marmita, gente. Ele ama essa calabresa aqui. Eu adoro. Você que não gosta. Eu gosto. Eu não curto muito. Mas ele ama, gente. Aí a gente pegou uma coisa que eles estavam com muita vontade, né, amor? Que é esse pernil aqui. Pernil traseiro. O quilo dele tava R$5,99. Meu marido pegou R$1,370. E deu R$8,21, gente. Olha o tamanho. Bem grande. Né, amor? Isso. Você que escolheu, né? Pediu pra escolher. Olha, gente. Bem grandão. E a gente vai... Assar ele. Assar. Vamos fazer uma receitinha maravilhosa pra vocês. Em breve no canal. Em breve no canal. Ou pode ser que saia antes de eu postar esse vídeo. Ou pode ser que saia depois. É isso mesmo. Ai, gente. Como vocês sabem que eu amo queijo. Não fico sem um queijinho. Lógico que a gente sabe que nem sempre a gente tem dinheiro pra comprar, né? Mas sempre que eu tenho algum dinheirinho, eu compro. E eu peguei esse queijo aqui. E tava... O... O quilo tava R$27,90. Aqui a minha câmera não tá focando. Agora que focou. O quilo tava R$27,90. E eu peguei R$128,00. E deu R$3,57, gente. Uma bandejinha pequenininha. Só pra gente tomar café agora. E aqui... Eu peguei a presuntada, uma gestagem. Que sempre em conta. E sempre pega ele pra comer pão, né, mãe? Isso. No pão ele fica muito bom. É pão e pastel que a gente faz. Aí... O quilo dele tava R$10,90. Eu peguei R$186,00. E deu R$2,03. Aí, gente. A gente pegou pão também. A gente pegou pão. Eu peguei... Oito pãozinhos. Deu quanto, mãe? Tava R$8,90 o quilo do pão. A gente pegou oito. O pão deu R$4,27. Deu R$4,80. É, gente. O pão nunca baixa. O pão sempre é aquele valorzinho que vocês já sabem, né? Então... Tava o pão temperado em promoção, gente. Tem lugar que fala que é pão de leite. Onde eu morava, falava pão de leite. E aqui fala que é pão temperado. Tava R$5,99. Só que meu marido gosta mais desse, né, gente? Aí, assim. Se eu pegar pra mim, no final eu quero comer igual ele. O mesmo pão dele. Daí eu já desisto e peguei esse mesmo, tá? Aí eu peguei, gente. Esse miojinho aqui pra me experimentar. Eu gosto de comer quando meu marido vai trabalhar. E aí eu não faço janta. Eu pego ele mesmo. E aí eu peguei, gente. Eu nunca comi desse aqui feijão com bacon. Mas eu acho que deve ser bom. Eu amo coisas que vai feijão. Essas coisas. E bacon ainda. Esse é o meu que eu tô mais gostando. Às vezes eu vou na loja de R$1,00 e compro também. O da Predileta. Que sempre tem uma loja de R$1,00. Aí eu pego de carne. Eu gosto sempre de carne ou de legumes. Mas lá não tinha Predileta. Aí eu peguei esse daqui pra me experimentar. Gente, meu marido odeia miojo. Eu acho que deve ter muita gente que assiste também que odeia. Eu não é que eu gosto. Nossa, você ama miojo? Não. É porque quando ele não tá aqui. Às vezes não tem outra coisa. Eu não quero fazer arroz. Essas coisas pra mim. Sozinha. Que é muito ruim fazer comida sozinha, gente. Pra gente mesmo. Aí eu faço miojinho aqui. Rapidinho. Se for gostoso, eu vou comprar mais uns dois. Eu vou deixar aqui. Gente, foi essas coisas que eu comprei. Espero que vocês tenham gostado. Não foi muita coisa porque é reposição pra semana. Tá? E em breve eu já vou fazer minha comprinha do mês. Então, por isso que eu não comprei muita coisa, tá? Se você gostou, não esquece de deixar o joinha, tá? Pra ajudar no canal, na divulgação. Compartilhe se você gostou também com suas amigas. Se você não é inscrita, minha amiga, se inscreva. Ativa o sininho que fica aqui embaixo. É sempre muito bom ter novas amizades aqui no canal. Tá bom? Um beijo pra todas vocês e tchau! Tchau!